A primeira defesa é qualquer golpe, é não deixá-lo encaixar, certo? Então, eu estou aqui e começo a fazer uma placa, vou estar sempre fechando o cotovelo. Se eu marcar o cotovelo aberto, eu dou espaço para ele entrar, certo? Então, o primeiro ponto para eu não tomar o golpe é que o cotovelo é fechado. Mas, muitas vezes, o cara consegue espaço para ficar chumoplado. Então, o que ele começou a fazer, ele vai entrando com a perna, vai entrando lá. Eu vou jogar essa mão aqui para dentro, vou jogar para dentro, porque eu posso pegar na minha calça ou pegar na minha face, certo? O importante é manter fechado. E essa é a que eu mais gosto de fazer, especialmente, nessa posição, a gente cede tomar dois pontos, né? Tomar dois pontinhos, mas muitas vezes já faz, que é indo numa finalização, tá? Então, o cara vai, eu vou deixar ele ficar confiante e forçar para frente. Quando ele começar a forçar o golpe, eu vou entrar com essa mão na direção da perna dele, certo? E vou girar, vai lá, vai lá. Ó, jogar ele para lá. Beleza? Qual vai ser minha ideia? Eu venho na intenção de fechar, de repor a guarda. E, geralmente, o cara está querendo vir para cima de mim para passar. Então, no que ele veio para cima de mim, a gente cai aqui, ó. A maioria das vezes, a gente cai aqui. Triângulo encaixado. Se cair aqui, fazendo guarda, dois pontos para ele, raspagem. Mas, eu não estou, estou no risco de tomar aula com o plato, já sei do gol. Vamos de novo. Olha lá, ele saiu para o gol. Ele colocou em mão. Se eu deixar aqui, ó, já era. Tudo fácil. Para dentro. Beleza? Aí, ele vai começar a forçar. Do que ele começou, eu jogo e volto aqui, ó. Com essa perna por cima. Ele estava vindo para cima, acompanhado. Vou fechar aqui. Aí, a gente vai trabalhar o triângulo. Vamos pegar o braço. De novo. Olha lá. Ele começou. Eu escondo minha mão e põe a testa no chão. Aí, ele está forçando. Vai forçando, vai forçando. Vai forçando, vai forçando. Eu estou embalo aqui, ó. E joga. O maior das vezes, você vai cair aqui. Certo? Com o braço para dentro, outro para fora. Eu vou trabalhar. Criando. Valeu, Piscis.